Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para o nosso segundo vídeo, pois estamos tratando de alguns princípios que são determinantes no processo de cura e libertação. Vamos para a nossa reflexão de hoje. No primeiro vídeo eu falei sobre humilhação e confissão. Neste vídeo eu quero falar sobre o terceiro princípio, arrependimento. Arrependimento não é convicção de pecado. A convicção de pecado faz parte do processo de arrependimento, mas não é o arrependimento. Arrependimento também não é confissão. A confissão é apenas outro passo extremamente importante na direção do arrependimento. Não se iluda apenas com esses dois primeiros passos. Arrependimento se consuma na decisão de mudar. Como você já deve saber, a palavra grega para arrependimento é metanoia. É metanoia. Que significa mudança de mentalidade, motivação, propósito, indicando que a pessoa decidiu andar em uma direção oposta àquela que se encontrava. Ou seja, arrependimento não é apenas convicção ou confissão. Arrependimento é mudança, transformação de motivação e comportamento. Esse aspecto demanda um posicionamento que é crucial. Arrependimento não é um processo. É uma decisão interior e irreversível de nos alinharmos com a vontade de Deus em relação aos nossos erros e pecados. A Bíblia diz, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Esse texto mostra o detalhe crucial do arrependimento. E deixa, diz o texto, aquele que confessa e deixa. Arrependimento é quando, além de não encobrir, a pessoa confessa e toma a decisão irrevogável de deixar a transgressão. Como Jesus disse para a mulher adúltera que por pouco não morreu apedrejada, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, disse Jesus no Evangelho 2 João 8, verso 11. O arrependimento faz brotar o poder para a mudança. Essa não foi uma palavra de ameaça, mas de graça e transformação. O arrependimento é bem alegorizado em Josué capítulo 3. O assunto central desse capítulo é a travessia do Jordão. Essa travessia faz alusão ao batismo de arrependimento, ou seja, uma mudança, um divisor de águas. O Jordão separa o deserto da terra de Canaã, ou seja, separa uma vida medíocre na sequidão do deserto de uma vida abundante de conquistas em Canaã. De qual lado você quer ficar? Este é o poder do arrependimento. É quando você deixa de viver do maná, do leitinho espiritual, e passa a viver das novidades da terra, aprendendo a semear e colher no propósito de Deus. Vejamos algumas coisas importantes sobre arrependimento. Ter o referencial da aliança. O arrependimento está escrito na palavra, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. A salvação se fundamenta em preservar a nossa aliança com Deus. Por isso é necessário um estilo de vida de arrependimento e conserto. O arrependimento é o ingrediente da ceia que nos leva a renovar a aliança com Deus em Cristo, preservando a nossa comunhão com Ele. Portanto, diz a Bíblia, qualquer que comer deste pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, verso 27 e 28. O referencial da vida espiritual é a aliança. Um outro aspecto importante do arrependimento. Sensibilidade ao Espírito Santo. A Bíblia diz, haja com tudo entre vós e ela, uma distância de dois mil côvados. É necessário dar espaço para o Espírito Santo nos convencer? Esses dois mil côvados de distância é o espaço que o Espírito de Deus necessita nos nossos corações para que saibamos escolher a direção certa. resistimos ao Espírito Santo quando aproximamos demais da arca através do orgulho religioso ou nos afastamos demais através do coração endurecido. Precisamos dar ao Espírito Santo a distância certa para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Isso amadurece a decisão irrevogável de mudar implícita no genuíno arrependimento. Um outro aspecto importante, planejar a decisão de mudar. Veja o que diz a palavra. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Arrependimento exige uma preparação psicológica. O pecado é sedutor, cativante e viciante. Não é fácil deixar um vício e quebrar a gravidade imposta pela prática ou compulsão do pecado. É necessário tomar fôlego psicologicamente falando para amadurecer a decisão que o Espírito Santo está conduzindo você a tomar. Fazer contas para não voltar atrás. A nossa vontade inclinada para a vontade de Deus é a base da santificação que Deus pode sobrenaturalmente operar nas nossas vidas. Um outro aspecto importante do arrependimento. Esperança de uma vitória plena. Veja o que diz a palavra. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus e aos eteus e aos efeus e aos perizeus e aos girgazeus e aos amorreus e aos jebuzeus. Verso 10. Deus está comprometido em honrar a nossa decisão de mudar. A intervenção sobrenatural de Deus que acontece quando nos arrependemos é a garantia que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Um outro aspecto importante do arrependimento. O passo de fé e obediência e o milagre da mudança. Veja o que diz a Bíblia. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra se repousarem nas águas do Jordão se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Esse é o aspecto divino do arrependimento. Quando inspirados pelo nosso chamado sacerdotal e pela obediência à nossa aliança com Deus decidimos enfrentar o pecado que nos separa de uma vida de conquistas vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Arrependimento é quando irrevocavelmente decidimos abandonar um pecado. É quando resistimos ao pecado até o sangue como exorta o escritor de Hebreus ou seja, é quando falamos para nós mesmos ainda que tenha que suar sangue não façam mais isso simplesmente não façam mais. Decidimos colocar um ponto final naquele descontrole espiritual. É aí que a graça e o poder sobrenatural de Deus nos alcança. As águas do Jordão se separam e um caminho pelo qual nunca havíamos passado se abre uma experiência inesquecível sobre-humana de libertação muda os rumos da nossa alma. Como Paulo testifica é quando Deus opera tanto o nosso querer santificado quanto o efetuar. Ele completa a obra iniciada pela nossa disposição de mudança. Aí já não é mais nós que vamos deixar o pecado mas é o pecado que vai nos deixar. O temor do Senhor passa a dominar nessa área da nossa alma. Começamos a ter o mesmo sentimento e repugnância que Deus tem em relação ao pecado. A graça de Deus nos faz prevalecer. A graça não é permissão para pecar muito pelo contrário é o poder manifesto de Deus nos capacitando a vencer o pecado que nos escraviza. Aquilo que antes era difícil evitar agora ficou fácil. Este é o poder sobrenatural do arrependimento. Deus arranca o coração de pedra da nossa alma e coloca um coração de carne inclinado a guardar os seus mandamentos. O arrependimento é o que nos coloca em Canaã a terra da promessa. uma vida de conquista. Eu espero que você tenha entendido essa reflexão. E eu te aconselho a voltar lá no início assistir de novo refletir para experimentar libertação plena e vitória radical sobre o pecado. Se você gostou clique aqui embaixo no gostei. Deixe seu comentário e sua pergunta sua sugestão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e continue divulgando o nosso canal na sua família no seu trabalho na sua escola e na sua igreja. Deus abençoe você Deus abençoe sua família e lembre-se nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Não perca por nada o próximo vídeo onde vou falar sobre as fases do perdão. o próximo vídeo o próximo vídeo